É só misturar álcool no café e você nunca mais terá esse problema. Essa dica é maravilhosa. Quem me passou foi uma tia que mora no sítio, e isso é realmente incrível pessoal. Eu tenho feito aqui em casa e tem me ajudado muito. Quem me ensinou foi minha tia que mora no sítio. Ela estava enfrentando muito esse problema, mas agora ela descobriu a solução. E é tão fácil que todo mundo consegue fazer em casa. Primeiro eu coloquei duas colheres de café, e agora vou usar álcool 70, mas serve qualquer um. Eu não sabia que uma simples mistura pode ser tão poderosa. Confesso que fiquei surpreso depois que vi o resultado na minha frente. Pode colocar uma boa quantidade de álcool. Vamos colocar um tanto que cubra todo o café. Então olha só, preste bem atenção, porque o segredo desse truque será revelado agora mesmo. Não basta apenas misturar o pó no café, você tem que deixar ele marinando. Em 20 minutos o álcool vai diluir o pó, então vamos ter a substância que precisamos. E para deixar ainda mais potente a nossa mistura, utilizaremos o cravo da Índia. Muitos não sabem, mas ele tem o poder analgésico natural, sendo indicado para aliviar dores de dentes, dores de cabeça e outros tipos de incômodos. E para finalizar, vamos coar nossa mistura. Eu aconselho que você use um coador. É muito importante que não sobre nada de pó. E olha só, pode virar tudo aqui dentro, tá? Esses pequenos grãos de café são capazes de ultrapassar uma peneira ou um coador de pano. O que queremos é apenas extrair a substância do café. Já extraímos aqui todo o líquido que precisamos, tá? Agora vou mostrar como que você vai usar essa poderosa mistura. É normal ele ficar com essa cor um pouco borrada. Vamos precisar de um borrifador pequeno. Esse poderoso líquido que acabamos de extrair, com certeza vai te ajudar muito nos dias de calor. Quando você mora no sítio ou próximo a um rio, é bastante comum aparecer mosquitos e moscas. Até mesmo formigas, aquelas formiguinhas que adoram açúcar e fazem uma trilha na nossa pia. Principalmente agora, no tempo quente, eles adoram. Aqui em casa estava vindo muita mosca. Eu usei um monte de produto para tentar resolver. Mas não fez muita diferença. Mas olha só, depois que usei isso aqui, nunca mais voltaram. Não vejo mais uma mosca nem formiga aqui em casa. Não tem mais nada. É isso mesmo. Essa simples e potente mistura que acabamos de fazer vai acabar de uma vez por todas com esse seu problema. Eu tenho certeza que esses insetos nunca mais vão te incomodar. Então, deixa aqui abaixo qual deles mais te incomoda por enquanto. Porque depois que você aplicar esse líquido na sua pia, Elas nunca mais vão voltar na sua casa. Lembrando que você pode borrifar isso em qualquer lugar. Até mesmo no ralo do banheiro. Para não entrar nada de bicho. Eu sei que nesses dias de calor, aparecem muitos bichos. E isso aqui vai resolver esse problema. Essa técnica foi minha tia que ensinou. É do sítio. Funciona mesmo. Faz aí na sua casa porque vai te ajudar bastante também. Fiquem com Deus. Um abraço. E tchau. E...